Já faz um tempo o pessoal me pediu esse vídeo do Caio Apache VIP 4 da empresa Nossa Senhora da Penha, e finalmente hoje eu tive oportunidade de gravar, estava parado em um ponto ali na região de cascadura. Esse é um modelo com chassi Mercedes-Benz OF1721-59 com motor dianteiro de 208 cv, esse carro tem um peso bruto total de 17 toneladas, tá aí o carro número de ordem 188107, olha aí a capacidade dele, são 40 centavos e 38 em pé. Nesse aí o motorista está dirigindo e cobrando, apesar dele ter o local para o cobrador, conforme vocês vão ver aí, olha aí a gavetinha do cobrador, validador, olha a configuração de bancos, ele tem 5 bancos lá atrás, na última fileira, ele tem a porta desembarque também fica lá na parte de trás, tá aí, tá todo forrado, o colega forrou com toalha, forrou as alavanca de marcha, tecnologia BluTec 5, são duas chaves ali, a abertura da porta dianteira e da traseira. Se gostou do vídeo, dá um like aí, participa do canal, inscreva-se, compartilha com os amigos, deixe um comentário lá embaixo, interage comigo, muito obrigado por ter assistido ao vídeo, aguardo vocês até a próxima oportunidade, um abraço. Tchau! 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 Tchau!